MÚSICA 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 aqui na cidade de Vorá hoje em clima, clima diferente, clima de Natal o pessoal sentadinho lá atrás, o pessoal em pé curtindo a festa esse clima gostoso de Natal acompanha aí viu compartilha a live, a gente vai começar a tocar aqui pra você que tá acompanhando a gente não deixe de compartilhar a live vai começar o show do Flor da Serra vou mostrar pra vocês aqui depois vai lá pra frente que pega melhor o show vou lá, vou lá agora já eu vou começar agora igual não vai, ele vai parar o cara pulou vamos eixi 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Clima propício, né? É um clima muito bonito. Aliás, parabéns a toda a prefeitura municipal. Obrigado pela presença de vocês nesta noite. Que vieram com suas famílias, vieram passar esses momentos e pensar junto com a gente. Na chegada do Natal, né? Tem muita gente que não sabe o motivo do Natal, que é o nascimento de Jesus. E a gente vai, nesse momento, convocar todos vocês pra gente, numa só voz, cantarmos juntos. Essa música que faz parte da história do Natal. E eu quero pedir pra galera que puder, claro, pegar o seu celular nesse momento e ligar a lanterna aí. Pessoal lá do fundo, pessoal aqui da frente, pessoal sentadinho aí. Pega o celular, pode pegar o celular. Porque agora a gente vai fazer uma imagem pra ficar na história de Vorá. Pra ficar registrado nos nossos corações, na nossa memória. Pode pegar o seu celular nesse momento e liga a lanterna, liga a lanterna. Pra gente iluminar ainda mais essa praça que tá linda. Vamos ligar a lanterna no significado de paz e união. Nesse clima tão bonito que é a chegada do Natal. Onde as famílias se reunem. Onde a paz no nosso coração e no nosso interior, ela começa a brotar de uma forma diferente. E hoje, nessa noite, eu convoco a cada um de vocês aqui a pegar o seu celular e ligar a lanterna. E cantar com a gente, numa só voz, pra gente começar. Esse show maravilhoso do Flor da Serra junto com vocês. Vamos assim! Então é Natal... O que você fez? Com a lanterna... Minha lanterna vai! E baixa outra vez... Quem tá perigene? Então é Natal... A festa cristã... Do velho do novo... Tá lindo! Do amor como o do... Joga lá em cima, eu quero alguém, vai! Então é Natal... Eu não vou também, que sejas feliz que souberam também, souberam também, então é Natal, por firme e pro são, pro rico e pro pobre, com só coração. E como Natal... E como Natal... Ano novo também... Ano novo também... Amarelo e vermelho... Pra passar final... Pra passar final... Joga em cima, que ele tá perigoso, eu quero ouvir! Então vou... Sou vocês, vai! Vamos! Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Seja feliz quem souberam que eu peguei... Então vou... Pai Noel... Ano novo também... Ano novo também... Seja feliz quem souberam que eu peguei... 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 Eu não sei Eu continuo a chamar Lindo da louvorinha Eu era ódio, eu sei E mais clarinha no dia Prefiro ser um cachaceiro Do que um homem de família E me abordeu da folga de cor Eu estou em morrida Lindo pra encontrar uma saída Eu se amo primeiro pra esquecer No fim, no fim, no fim E me abordeu da folga de cor E me chamar no lugar Eu sou pra ler, eu já me enganou Se é que ela tá difícil Então eu vou Opa! 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 Aqui, 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 aqui. Opa! Atenção é quase coisά dentro, quando eu não morro. Chorei, 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 parei, deixei de ouvir No meu lugar eu assumi, dentro do seu coração Fazer o surro outra vez E a gente não se veja quase bem No meu pai, no cabo, ele veio o som Ele não voou a nossa canção No meu pai, na minha frente Ninguém abriu a porta lentamente O seu portão tocou em demônio Falando de amor, chamou o seu nome E eu me pensei que ainda teria uma chance Que a gente pudesse acertar a chance Porque os sonhos jogados no chão Oh, não Não imaginei, não tinha chance Nessa cena, você me pegou No meu corpo de cinema Outra para a cara Chorei, 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 chorei E eu me想i, chorei, chorei, chorei Para a cara E eu me premio Forza o surro outro E eu me me achar E eu me lembro E eu me lembro E eu me lembro E eu me lembro Que o meu corpo de cinema Música 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 a banda Flor da Serra foi fundada em 1921 sendo assim, quem é bom de conta aqui, quem é bom de conta, tem algum professor de matemática aqui 1991, isso dá 101 anos, é isso mesmo banda Flor da Serra sendo assim 101 anos, fundada em 1921 101 anos uma das bandas mais antigas do sul do Brasil claro que a gente não é, desde a época do início por mais que a gente tenha uma cara de velho meio acabado, mas é da noite a noite deixa o cara mais velho não sei porque, só olhei pra gente então assim pra quem não conhece o Flor da Serra, é uma banda centenária considerada uma das bandas mais antigas do sul do Brasil e ao longo dessa nossa trajetória digamos assim, a gente gravou inúmeras músicas que tocaram em várias rádios enfim, hoje nas plataformas digitais e a gente vai trazer uma delas agora que é a nossa música mais recente de trabalho e o seu coração é todo toda a serra e o seu coração é todo e o seu coração é todo o seu coração é todo o coração é todo o coração é todo felicidade não vai dar a trave sem baixa ou sem validade o coração é todo 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 o seu 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 coração é todo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL